Ó, essa questão aqui, porque o Enem também é conhecimento de mundo, né gente? Essa questão me apresentou o termo carcinicultor. Eu não sabia que carcinicultor era um cara que cultivava camarão. Quem sabia dessa aí? Eu, ignorante do jeito que sou, não sabia que era não. Então gente, um carcinicultor tem um viveiro de camarão cuja cerca, na superfície, tem formato de um trapézio isósceles. A base maior e a altura desse trapézio tem medidas respectivamente de 45 e 20 metros. Para manter uma produção de qualidade, ele segue o padrão de 10 camarões para cada metro quadrado de área delimitada para o viveiro. Beleza? Então são 10 camarões para cada metro quadrado. Atualmente ele tem 6 mil camarões na produção dele. Então tem 45 e 20 como base maior e altura, 10 camarões por metro quadrado e atualmente ele tem 6 mil camarões. Ele quer aumentar a capacidade desse viveiro dele em 2.400 camarões, ampliando assim a área do viveiro. Mas ele só vai modificar a base menor do trapézio. Em quantos metros ele deverá aumentar a medida da base menor para alcançar a capacidade de produção que ele quer? Então gente, primeiro, primeiro de tudo. Antes de qualquer coisa. Para a gente descobrir alguma informação aqui sobre a base menor, porque sobre a base maior do trapézio a gente já sabe quanto mede. Médio de 45. Só que a base menor a gente nem sabe quanto mede. Para isso a gente vai ter que usar a área. Professor, mas como que a gente vai descobrir a área? A gente vai descobrir a área assim, 10 camarões cabem em 1 metro quadrado. Atualmente, aquele viveiro tem 6 mil camarões. Então quantos metros quadrados? Mesma ideia, gente. Daqui para cá, multiplicou por quanto? Por 600. Então daqui para cá você multiplica por 600 também. Então x é igual a 600 metros quadrados. Ou seja, a área atualmente desse trapézio é igual a 600 metros quadrados. Como é que a gente faz a área de um trapézio? A área de trapézio pega a base maior, nesse exemplo, 45. Pega a base menor, não sabemos quanto mede. Multiplica pela altura, que é 20, e divide por 2. Essa área aqui, nesse exemplo, tem que dar 600. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Só de ler a palavra trapézio eu pulo. Eu nunca pulo trapézio. Eu quero ficar com trapézio do tamanho do Felipe, velho. Caraca, moleque. Eu morro em meio de 2. Ihuuu! Só tem maluco aqui nesse lugar, gente. O mais normalzinho tá comendo caco de vidro lá na sala. Mas recapitulando aqui, gente. A gente descobriu, por meio de uma regra de 3, qual é a área daquele trapézio ali. A área do trapézio, eu vou deixar a fórmula aqui para quem não conhece. É assim, ó. Você soma as duas bases, a base menor e a base maior. Multiplica pela altura e divide por 2. Aí eu apliquei aqui a fórmula da área do trapézio e igualei a 600, que foi a área que a gente descobriu pela regra de 3. Tá bom? E agora nós vamos descobrir o valor da base menor, fazendo continha, gente. Esse 2 aqui passa para lá, para o outro lado. Ele estava dividindo. No outro lado fica multiplicando. 45 mais B vezes 20 é igual a 600 vezes 2. E esse 20 que está multiplicando passa dividindo. Então, 45 mais B é igual a 600 vezes 2 dividido por 20. Dá para cortar o 0 com o 0, o 2 com o 2, sobrou 60. Então, 45 mais a base menor é igual a 60. Então, a base menor é igual a 15. Descobrimos a base menor. Isso é só a primeira parte do exercício. O exercício é gigantesco. Vai ficar um pouco menor o texto, gente? Mas é porque eu preciso de um espacinho aqui. Tá bom? Agora a gente vai fazer a situação de depois. Ainda tem o depois. Porque depois o cara quer aumentar, de 6 mil, ele quer aumentar 2.400. Então, a gente faz a regra de 3 de novo. 10 camarões, 1 metro quadrado. Somando 2.400, a gente vai para 8.400 camarões. Quanto que vai medir essa área aqui? Vou chamar de X de novo, tanto faz. Então, aqui, daqui para cá, multiplicou por 840. Então, daqui para cá, multiplica por 840. Então, essa nova área aqui, depois, é de 840 metros quadrados. Beleza? E aqui, a gente quer saber o tanto que a base menor tem que aumentar para que a gente tenha essa área mantendo no trapézio a mesma base maior e a mesma altura. Beleza? Então, a base maior continua 45. A altura vai continuar 20, mas a base menor, que a gente acabou de descobrir que mede 15, aqui, ela vai ser acrescida de um pouquinho. Eu vou chamar de I, de Isaac. Homenagem ao Isaac Freitas. Isso, a gente multiplica pela altura e divide por 2. Essa área, depois do trapézio, ela tem que ser igual a 840. Ou que questão, velho? Vontade de bater a cabeça na parede com essa questão aqui. Loucura! Aqui, ó, fica 10 e esse zero dá para cortar com esse. Então, 60 mais I é igual a 84. Aí, a gente mata a questão dizendo que I tem que ser igual a 24. 24, letra B. O I aqui na conta, gente, é o tanto que eu tenho que aumentar na base menor para que a gente obtenha essa área de depois. Beleza? Questão média. Média para difícil, né, gente? Acaba que, assim, é uma questão que é muito errada. Vai ser uma questão muito errada pelas pessoas. Até pelo tempo que ela toma. Então, assim, regra de 3 e área de trapézio. São assuntos complicados, regra de 3 e área de trapézio? Não. Mas, de novo, uma questão bem trabalhada, bem trabalhosa. Eu tenho muita dó de quem está preso e fez essa prova ano passado. A pessoa estava presa e teve que fazer essa questão 170. Com todo respeito, aí, a quem pegou um tempo. E se está aqui, a Lili cantou. Seja bem-vindo de volta ao mundo fora da prisão. E aí, a Lili cantou. E aí, a Lili cantou. E aí, a Lili cantou.